Música A escola de chocolate, ela veio de anseio, né, ao que os produtores queriam pra gente melhorar a qualidade das amêndoas de cacau. A escola de chocolate, ela é dividida em três, vamos dizer assim, pequenos projetos. A gente tem um primeiro projeto que vai ser implantado aqui em Giparaná, no IFRO, né, Campos de Paraná, onde nós vamos ter a criação de um viveiro e produções de mudas. Ao fim, nós vamos ter 20 mil mudas produzidas que nós destinaremos aos produtores pra doação. A segunda vertente, né, seria essa parte da escola de chocolate e dentro da escola de chocolate nós vamos ter uma parte que realmente vai ser a escola, onde a gente vai ministrar curso, os alunos do campus vão participar e produtores, né, de chocolate da região. E nós teremos também a terceira parte, que seria a água indústria, onde nós vamos ter toda a parte industrial de produção de chocolate, onde os produtores, eles vão poder vir, né, até o campus, produzir o seu chocolate e levar o chocolate prontinho embora pra comercializar. Envolve quantos produtores? Ainda não existe esse número, essa estimativa? Não, ainda a gente não tem estimativa, mas assim, nós queremos capacitar o maior número possível, porque o intuito da escola de chocolate é fazer com que Rondônia se torne o estado com a maior qualidade de amêndoas. Que a gente, né, número de produção, a gente já tem Bahia, que é o maior produtor de cacau, mas nós queremos tornar Rondônia o produtor da melhor amêndoa do país. Já estão envolvidos nas atividades antes de implantar, né, porque a gente só está esperando a liberação de dinheiro, mas atualmente a gente tem em torno de 20 alunos envolvidos. E quando a gente realmente estiver rodando, a escola vai ter, né, nós já temos vagas pra ex-alunos, pra alunos e também pessoas que já estão formadas no curso superior. Então, vai envolver em torno ali de 25 alunos, 25, 30, rodando o projeto. A parte da escola de chocolate, nós vamos comprar as amêndoas, né, nós vamos tentar fazer parceria com os produtores pra gente ministrar os cursos, né. E a parte da água indústria, na verdade, a gente não vai comprar porque a parte da água indústria o produtor vai trazer a sua amêndoa e vai produzir o seu chocolate, mas pra parte da escola, dos cursos, a gente vai comprar pra realizar. Obrigado.